Salve, salve meu povo trabalhador da favela do campo Estudantes, temos que abominar esta pedagogia da dominação, morô? Que é aplicada desde o princípio, desde a família real, tá ligado? Quem nos transforma em bandidos neguim é o Estado Quem nos transforma em bandidos neguim é o Estado Quem deveria educar, proteger, respeitar Adentra as favelas de blindado matando rapá Quem deveria educar, proteger, respeitar Demole as favelas em sua história, apresenta pedagogia Da dominação, favelada é marginal, violento sem alma em mão E que só servem para o serviço braçal Enriquecer, banqueiro empresarial Volta aos presídios, morrer na fila do hospital Olhar pro seu vizinho como um inimigo mortal Ajoelhar, pedir pelo amor de Deus Olhar no espelho e afirmar que o problema sou eu Pedagogia da dominação, quem estuda é senhor, segue a lógica da escravização Pedagogia da dominação, trabalhador e assassinado Amando do Estado Quem nos transforma em bandidos neguim é o Estado Trabalho o ano inteiro e nem tenho o que comer Fabrica carro e nem tenho a bicicleta porque constrói escola e é analfabeto Na constituição todos tem direito um teto E o que só chega para nós é repressão MST são assassinado Irmão, tá tudo errado O povo não é representado E o culpado Fascistas que dominam o Estado Pedagogia da dominação, quem estuda é doutor Segue a lógica da escravização Pedagogia da dominação Caveirão na favela Quem nos transforma em bandidos neguim é o Estado O seu estado, o seu estado, quem nos transforma em bandidos, neguim, é o estado Essa parada rapaziada, quem nos transforma em bandidos é o próprio estado, morô Sucateia as escolas, morô Remove as favelas, constrói mais presídios, tá ligado E não socializa a terra, morô irmão O rap, o rap vem pra ajudar a derrubar essa pedagogia da dominação, tá ligado Eu acredito nisso, meu rap é fiel, acredito que o rap pode ajudar muito Na libertação, abaixa essa pedagogia da dominação, irmão E aí 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 E aí